Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara e hoje eu tô aqui invadindo o canal da Luana Nelo Por que será? Gente, a gente vai gravar um vídeo de comendo comida só com ele e a Luana não sabe que ela já ganhou a placa de 100 mil dela Shhh, não conta Então a gente vai fazer um vídeo, né, normal e no meio do vídeo a gente vai dar a placa Como será que vai ser a reação dela? Será que ela vai chorar? Se você quer saber, assiste esse vídeo até o final Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou a Luana Nelo e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu estou aqui com a... Maria Clara Oi, gente! E no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês comendo só coisas com a letra L Gente! Como será que vai ficar esse vídeo? Bom, a mãe da Luana já preparou um leitinho pra café da manhã É, porque a gente vai tomar o café da manhã Café da manhã é a primeira refeição do dia Então a minha mãe vai trazer um leite com a gente Mas se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like Vai se inscrevendo no canal aí E clica no sininho das notificações Para não perder nenhum de novo E chega de enrolação Vem comigo! E a primeira coisa que a minha mãe vai trazer é... 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 Leite! Leite! Eu adoro leite achocolatado Minha mãe confundiu aqui E é com ovo maltinho, gente Olha que delícia E aí, vocês gostam de ovo maltinho? Coloquem aqui nos comentários que eu quero... Até de novo Caramba, tá tocando A cara é essa hora Caraca Isso faz mais que eu posso pular Que estranho Vou colocar menos no sininho Ai, eu tô com pressa E agora que chegou a tão esperada a hora do almoço E o que será que a gente vai comer no almoço? Ó, tem lasanha Caraca De novo? Oi, isso é trote Ah, a gente dá um treze nisso Isso é trote É, só pode ser, né? Caraca Não, mas aqui É uma criança Uma encomenda pra Luana? Ué? Ué, Luana Uma encomenda pra você Que tá lá fora Mas como assim? Encomenda nem para aqui Ué, mas tá lá Uma encomenda pra Luana mesmo Ai, eu odeio que você fala assim Eu não moro O que que você está aprontando mesmo? Nada Eu acabei Isso é hora de aprontar? Luana Eu não tô aprontando nada Eu não tô aprontando nada Não é encomenda pra Maria Clara Não Eu escutei Luana Peraí Que eu vou confirmar Oi Tem certeza que é encomenda pra Luana? É encomenda pra Luana Peraí A tia vai lá Vai atrapalhar o vídeo toda hora Ô Luana De novo A tia vai Vai lá Eu acho que não é brincadeira Vai lá Ela que eu encomenda pra você Vai lá Vai lá Tá bom Eu vou lá Olha só Luana O que que chegou aqui pra você? Torta? É, é uma torta Olha, a gente tá gravando comendo tudo com L Não com T E não está na hora da sobremesa Pode abrir Pode abrir Pode abrir Eu tenho isso Eu sou a placa de 100 mil Tá chorando Tá chorando Tá chorando Ai, eu vou usar Luana Tá chorando Oi, Carol Ela tá chorando, velho Ai, Luana A gente que foi nesse Eu vou dobrar Tá chorando Mostra Lu Pra você Olha aqui, gente Calma Ela tá emocionada, gente Ela não tá nem conseguindo falar Agora ela abre Deixa eu ver o que que tá escrito Vai aqui Ai, que linda Gente, olha Dá no carro Lu Ó, tá aqui escrito Luana Melo Eu falo Luana E vocês falam Melo E aqui tá o YouTube YouTube E ela, gente Ela é muito bonita Não, né? Ela não é tanto Então, gente Na verdade Eu vim aqui pra gravar um vídeo E eu acabei sendo trollada Mas foi a melhor trollagem da minha vida E quem não gostaria de ser trollada assim, hein? Eu sou muito grata a vocês Meus inscritos Que me seguem no Instagram A minha prima Maria Clara E a minha mãe Obrigada, mãe Eu amo você Esse foi o melhor dia da minha vida E eu espero que a gente cresça mais e mais Até chegar na placa de um milhão Já pensou? E de dez milhões, né, Lu? Não se esquece E a hashtag do vídeo de hoje é Hashtag rumo a trezentos mil Da Luana Melo Uhul Coloca aí Coloca aí Isso Ih E beijar esse canal Espero a todos vocês Tchau, tchau A gente se vê Nos próximos vídeos Tchau Uhul